Música 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 Highlands, versão 1.2 Nossa, quanto tempo eu não jogo isso aqui, cara Tá Cara, que saudade isso aqui, eu gosto pra caramba disso aqui Tantantantan Pera aí, não, pera aí, pera aí, pera aí Que agora eu, entendeu? Porque eu tava só reconhecendo aqui o campo Tantantantantan E isso, jogador Ai, ai É, aqui eu mandei, olha lá, fiquei em pé, mas tem que ser mais rápido esse pulo aqui Música Contamina menino, amigo, joga muito, né, cara? Fala comigo Música Música Contamina menino Música 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 Porra! Ah, cara, essas mortes aqui não fazem nem sentido Música Contamina menino Música Ok Música Música Ai, caralho Parece que eu não esperava Vamos lá Ué Agora eu pulei, mas foi roubado, hein Ok Porra, botão do caralho Falhando Obrigado pelas estrelas aí, Douglas Ele mandou as estrelas aqui, valeu Tá só começando Tá só começando Aleluia Puta, são duas Me enganaram São dois, tá bom, tá bom Contamina, mini Opa Opa Você viu isso? Você viu isso? Ele pulou, mas não chegou no bagulho No tempo de pular de novo Contamina, mini Que eu já tô pró Um dia, gente Vou contar um bagulho aqui pra vocês Um dia quando eu tiver assim Porra Sem preocupação de grana Na minha vida Pra tudo Pra tudo Tudo sempre Vocês vão ver Eu Esmerilhando esse controle aqui Cara, ao vivo Peru 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 Agora deu Doideira, hein Doideira, hein Pim Tupim Pim Pirim Pirim Ai É isso E atá Pô Porra Aí deixa eu morrer, né Deixa eu morrer, né Caralho O que eu tenho que fazer aqui? Eu não Que complexo isso aqui Eu não entendi muito bem, não Ah, tá Ok Ah, merda Doideira, hein Obrigado pelas estrelas aí Eric Rocha Gente, compartilha a live aí Na moral Please Jogador de Mario Muita coisa mesmo, né Boa Que isso Porra Caralho Não pode Não pode Que tédio, cara Quando isso acontece Meu irmão Essa aqui eu fui roubado, hein Tá, tem que subir Nas caveiras De novo Eu me desesperei Ali Tudum Tudum Calma Ai Ok Ok, boa E atá Ué Beleza Ainda bem que eu peguei a paradinha ali Putz Putz Aqui tem que ser mais rápido Difícil, hein Cara Igor Igor Faz uma série Jogando Yoshis Nem todo mundo conhece É, eu também não conheço não Laísa Seria uma boa ideia Quando eu digo que eu não conheço Quero dizer que eu nunca joguei Boa Boa jogador Puta vida Aí, né Aí, né Aí Ok, boa Vou passar Vou passar Eu nasci pra isso, rapaz Agora o desgraçado caiu mais devagar, né Tudo Tudum Tô vendo a hora que eu vou tomar um tiro daquele bicho ali Ok Boa Merda Eu não entendi muito bem Confesso que eu não entendi muito bem o que acontece ali Será que eu tenho que dar um Z aí por cima? Ah Cara, esse aqui tá mal feito Tá um pouco curto esse Ah, beleza Vamos lá Dá pra fazer Pô, tô vendo a hora que eu vou tomar as naipadas daquele bicho ali Eu vou ficar puto Agora eu não sei dizer o que aconteceu, não Ok Jogador de Mario demais, moleque Olha aí, ó Eu passei aqui já 80 vezes, cara Boa 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 Cara É, aqui Atrasou, morri Aqui eu vi que atrasei Tem que ser mais rápido Porra Porra Tá de saca Vai me dando um tédio Tem que ver E aí É Tum, tãrtrum, tãm, tãm Tudu, tudu Tud coordinating Boa, boa, boa Ah, tá Tá, entendi, beleza Ok Nossa senhora Quase que deu merda, hein Ixi Dibrei a morte aqui, mané Ih, agora eu vou morrer Não morri, rapá Magulha doido Filha da puta, não pulou, mané Começou já, começou Valeu, Ramon Obrigado pelas estrelas E aí E aí E aí Hum, vou morrer Que vou morrer o que, rapá? Que vou morrer o que, rapá? Morri! Diabo de boneco, né, cara? Obrigado pelas estrelas aí, ô... Arthur, a Jess tá me mandando estrelas aqui Valeu, obrigado! Hum... Que é muita precisão, rapá! Puta que pariu, cheirei a bola Caí de cara na bolota preta Puta, o que aconteceu aqui que eu não sei, cara? Que bizarro, cara... Meu irmão, acontece esses bagulho às vezes Que eu tenho certeza que é uma cumba Na moral, cara Simplesmente não tenho toda explicação Você acredita em uma cumba? Caralho! Escorregou! Cara, você viu? Porra, caralho Filho da puta Não pula, cara! Quebrei o controle Quebrei não Quebrei? Não sei, ele desligou Pronto, ligou de novo Pronto! 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 Acabou E atá! Merrr! Moleque, o cara é muito jogador Nisso aqui de Mario, rapá Bagulho doido demais, cara Pô, chora aí